Boa noite, Jorga. Boa noite, Marilena. Olá. Vamos lá, vamos à nossa prática. Um dia de muito calor no Rio de Janeiro. Vamos vibrar o OM, três vezes. Inspira. OM 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 Aum, 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 O Senhor do irreal, nos conduza ao real. Das trevas nos conduz à luz, da morte à imortalidade. Aum, 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 A Boa noite a todos. E vamos à nossa leitura. Ontem nós lemos, estamos lendo o livro Superação, do professor Hermógenes. Ontem nós lemos sobre a opção. Hoje ele vai falar o clamor de Deus. Neste exato momento, o que mais veementemente estou desejando é que todos possamos escutar a lira de Orfeu, a flauta muralha de Sri Krishna, o saltério de Davi ou a voz que clama no deserto de João Batista, mas principalmente as advertências de Jesus. Bem sei, meu irmão leitor, ouvinte, que a opção é tremendamente difícil. De um lado, o convite à orgia. Do outro, o austero clamor de Cristo. E aquele que não aceita a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Sua opção é esta. De um lado, os irresponsáveis prazeres de Sodoma e Gomorra. Do outro, a renúncia, a bravura, a abnegação, a humildação, o sacrifício, a disciplina. De um lado, o orgasmo. Vamos esperar. Deve ser curta essa queima de fogo. Do outro, a cruz. De um lado, o orgasmo. Do outro, a cruz. Mas os caminhos têm finais diferentes, naturalmente. De um lado, a divinização. Do outro, a morte cósmica. Pesado esse texto, né? Eu sinto como sendo muito pesado. Mas, no fundo, verdadeiramente falando, ou você caminha em direção à luz e a sombra fica para trás, ou você caminha de costas para a luz, de frente para as sombras. Não tem lá e cá. Não tem lá e cá. E isso não é extremismo, não. Não é pelos extremos. A lei do dharma, a lei do karma. Não é um pensamento extremista. Se você chupou manga, comeu manga, você vai arrotar manga. Isso não é um olhar extremista. É um olhar natural, óbvio. Não adianta comer manga, comer pepino para arrotar manga. Não tem como ser. Superação. A superação que estou propondo é exatamente a antítese da regressão. Não é também a anestesia de um devaneio, nem um novo canto da sereia. Dela, não sou autor, nem mesmo autoridade. É a superação que ser Krishna ministrou a Arjuna, um homem em crise existencial, em angústia, disposto a recuar de seus deveres diante da dureza e tormento da ocasião. Ela está magistralmente ensinada no diálogo entre a divindade Krishna e um de nós, Arjuna, num livro de sabedoria suprema chamado Bhagavad Gita. É a mesma que Buda ensina em toda a sua obra e que ele intuiu quando se iluminou. É a mesma sabedoria e o mesmo método que o sábio Patanjali apresenta em seu imortal Yoga Sutra que há milênios falou do inconsciente e do superconsciente muito mais, infinitamente mais profundo do que Freud conseguiu fazer. É o mesmo caminho que Sir Shankaracharya revelou na Vedanta Advaita. É a mesma mensagem do Evangelho divinamente sintetizado no sermão da montanha. É a mesma verdade que se levanta dentro de nós quando, em silêncio, humildades e em paz, ressoamos com o homem. aqui ficamos. Bem, o professor está construindo ainda, nós estamos começando o livro, ele está construindo, tornando claro qual é o objetivo dele, bem, com bastante clareza, transparência, firmeza. Ele não está vendendo ilusões, não está vendendo maquiagens que dão uma textura à aparência, mas logo que a água passa se desfaz. que é o caminho espiritual mais conhecido, mais vendável, mais atraente. É aquele bem superficial, bem de maquiagem. E ele diz com toda clareza, a superação que estou propondo é exatamente a antítese da regressão, porque essa maquiagem nos leva à regressão. Ele já falou sobre isso. A ponto de você botar maquiagem, botar maquiagem, mas os anos vão passando, a ruga vai aprofundando. Você engrossa um pouquinho mais a maquiagem, mas a ruga profunda. Aí você vai lá e dá uma esticadinha, faz a primeira plástica, dá uma esticadinha. Mas você não está entendendo o conteúdo que os anos estão passando. Essa ruga é um processo natural, mas você está modificando, você está criando imagens fantasiosas, delírios, devaneios. Aí estica de novo, estica de novo. Daqui a pouco está aquele lábio, aquela boca que foi tudo esticado, mas o lábio está lá. que você olha para a pessoa e fala tadinho, né? Quanta plástica, como ficou, que monstrinho que ficou. É isso que acontece, regride, piora. Não é isso que queremos. e o caminho é um caminho simples, é um caminho de reconhecimento disso que se apresenta naturalmente, de maneira óbvia, de maneira de maneira simples. Não é dando dando nó e laço no 18º raio de luz roxa que vai virar, depois uma luz vermelha com um raio dourado que vai entrar lá naquela área do cérebro bem à esquerda que vai dar uma curva e aí depois você parte lá no raio que o parto. Não é esse lugar que você fantasia, constrói, imagina, pensa, 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 mas nunca é de fato sentido, nunca é de fato. é o mesmo perigo da droga para te levar a um estado alterado de consciência. Essa é uma opinião bem pessoal, bem particular. Eu acho que já é um caminho tão difícil de você reconhecer com clareza, com veracidade, com verdade, o caminho do amor, o caminho do interior, o reconhecimento da bem-aventurança e da paz no nosso coração. já é algo tão difícil que nós polarizamos, será que é, será que não é, é, busco assim, busco assado, estando lúcido. Então, sempre há, será que isso é uma fantasia da minha cabeça quando você tem uma experiência de profunda paz, de quietude, de silêncio, aí você chega a se questionar, a mim eu já me questionei várias vezes, será que isso é fantasia da minha cabeça? imagina quando você toma alguma coisa para alterar a consciência, que aí, se você já tem dificuldade de dar credibilidade a si mesmo, estando sóbrio, imagina como você vai conseguir dar credibilidade a si mesmo, usando uma droga para alterar a consciência, para acessar lugares. Essa é uma opinião pessoal. Por isso que só caretinha, eu acho que só caretinha já é muito difícil, só caretinha, e ainda assim a gente fala assim, povo, de agendão você, entra nesse mundo, vem para esse mundo, você falar de amor, falar de bondade, falar de cooperação, generosidade, altruísmo, as pessoas falam, cara, volta para esse mundo, o mundo não é assim, você estando caretinha, imagina doidão, por isso que tem que ser bem simples, passo a passo, concreto, lúcido, sentindo, sentindo, visitando muitas vezes esse mesmo lugar para ir se familiarizando. Esse universo, esse mundo interior, ele é real, só que nos é desconhecido. Então vamos à nossa prática, que a nossa prática possa ser simples, possamos ter clareza qual caminho nós estamos seguindo, que ferramenta estamos utilizando. Concentração, primeiro momento, concentração, a concentração que vai permitir a aquietação da mente. E o segundo, a segunda ferramenta é a observação, é se estabelecer como uma testemunha. A testemunha fica ali, sem se identificar, observando, sentindo, percebendo, testemunhando. Testemunhando e como testemunha, isso é fantasia, isso é fato, isso é, isso é, isso é, isso é, isso não, isso não, isso não. Como testemunha, daqui a pouco você vê que a mente foi lá para o raio que o parta. E você, é a testemunha que reconhece você mesmo, viajando, andando, volta. e aí nós temos o lugar para voltar para onde? Volta para a respiração, para testemunhar a respiração. Nós precisamos ter aquele lugar de clareza, de direcionamento. A mente, o tempo todo, precisa estar unidirecionada, direcionada para uma única coisa, pensar em uma única coisa. Meditar não é não pensar em nada, mas desenvolver a capacidade de pensar em uma única coisa. E isso nos possibilita, enquanto testemunhas, ver as idas e vidas da própria mente. Simples assim. E aí nós não estamos julgando para onde a nossa mente nos leva. Estamos apenas testemunhando e tornando claro para nós mesmos. Nós só podemos modificar, atuar, interferir sobre aquilo que conhecemos e temos clareza. Aí eu faço escolhas. Então, na prática meditativa, eu não estou querendo fazer escolhas. Eu tenho um direcionamento, ali fica, mas a mente vai e eu testemunho. Aí eu começo a ver essa fila de pensamentos, ela é interminável, mas vai, começa um que se, ele não acaba, veja que o pensamento não acaba, ele apenas se dissolve na imensidão da mente, aí imediatamente chega outro pensamento que se perde na imensidão da mente e vem outro, vem outro, é uma fila de pensamentos. você está ali testemunhando, presente, lúcido, consciente. Então, são essas duas ferramentas. Concentração. A concentração, ela evolui ou fica uma ferramenta dentro da própria concentração para a contemplação. Você está concentrando e daí fica entre o estado de admiração, de contemplação. Então, você só pensa, só sente a respiração e aí contempla, continua na respiração, mas contemple. E é natural que se torne reconhecido a paz que isso causa. Qual é? Por que que é tão natural? A mente, ela deixa de movimentar e permanece ali concentrada. Então, ela está num único ponto, não está em nenhuma outra inquietação, em nenhuma outra especulação, em nenhum outro delito. Ela está ali, no nosso caso, sentindo e contemplando a respiração. Então, o fato de não ter modificações na mente, o que fica presente é a paz. Então, ela está ali, é natural que ela se torne. a mente está direcionada, é natural que você reconheça que essa, esse unidirecionamento da mente, essa presença na respiração, o que se, o que, o que se torna evidente é o estado de paz. E aí, você está imerso nos naturais. Então, vamos à nossa prática. acomode-se, assuma a sua postura meditativa. Não é nenhuma postura que você leu em algum livro, alguma capa de revista, não é. É a sua postura que você constrói num estado de firmeza, leveza e conforto a um só tempo. e você se retira do mundo, recolhendo os órgãos dos sentidos e passa a sentir o que acontece em você e envolve totalmente a mente com a prática. Mas agora vamos contar 21 respirações enquanto entoamos o mantra 1. Se você se perder, apenas volte, comece de novo. Se você terminar, já entre no seu processo meditativo, sentindo a respiração, e mantendo a presença do observador. E se o sino tocar, você ainda estiver na contagem, apenas encerre aonde estiver e passe a testemunha silenciada. Faça três respirações profundas, já se acomodando de maneira confortável, relaxando. O relaxamento não significa perder a firmeza, a elegância, mas sim aumentar o conforto. E vamos começar. Começamos juntos e depois dê a continuidade sozinhos. Inspira 21 ombros. OM 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 Três. OM OM 5 OM 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 8 Mantém o seu ritmo, a sua contagem OM 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 Obrigado. Passamos à meditação. Seja testemunha de si mesmo. Seja testemunha do que o mantra, do que a respiração lhe proporciona. Como está sua mente, sua respiração? A testemunha tem um olhar inocente. Isento de expectativa. Mas um olhar atento. Tudo que surgir, dê boas-vindas. Mas não busque elaborar, compreender, julga. Apenas seja uma testemunha. Os pensamentos que surgirem, seja testemunha e deixe que se dissolva na imensidão da mente, por si só. Não os alimente. Mas cultive a concentração no movimento da respiração. Então, vamos lá. Vamos lá. Enquanto testemunho, você cria a possibilidade de deixar de se identificar com o corpo, com os pensamentos, se são pensamentos que surgem sem que sejam da sua intenção. Em parte, não são seus pensamentos. Não se identifique com ele, mas você é responsável por ele. Não se identifique com ele, mas você é responsável por ele. Não se identifique com ele, mas você é responsável por ele. Não se identifique com ele, mas você é responsável por ele. Não se identifique com ele, mas você é responsável por ele. Não se identifique com ele, mas você é responsável por ele. Amém. 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 Respira fundo. Amém. Tome consciência do que a meditação lhe proporciona. Vamos unir as mãos no peito, em pressa. O que modifica quando você traz suas mãos diante do peito, nós unindo os hemisférios. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos ser instrumentos de paz e bem-estar. Amém. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Eu não sei como é para vocês, mas a ideia, a simplicidade, a ideia é que a prática seja, a prática em si seja o momento de quietude, o momento de paz, o momento onde a mente é quieta e não que vai vir depois. Não faça da sua prática algo que tenha uma utilidade para um futuro próximo do vir a ser. Faça da sua prática algo simples que você possa experienciar a paz enquanto pratica. Experienciar a lucidez, a consciência enquanto pratica. vivenciar o conhecer a si mesmo. Para isso ela precisa ser simples. Que possamos conhecer o óbvio, o evidente e não ficar no mistério, no misterioso. Como será que eu vou desvendar o misterioso? Não. Esteja aqui presente. Namastê. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes e bondosos. Namastê. Tchau, tchau. Até amanhã. Será que você pode me mandar esse fundo musical tão gostoso entre as pais? Então, não é um fundo musical. Ele está inserido dentro de um aplicativo que é esse que marca o tempo. É um fundo musical dentro do aplicativo. Esse que bate o sino do início e o sino do final. É um aplicativo de prática meditativa para marcar o tempo. E aí nesse aplicativo tem opção de alguns fundos. Eu não tenho acesso. Eu posso escolher mudar qual é o fundo, mas não tem nem nome de música. Está dentro do aplicativo. O aplicativo é fácil de falar. O aplicativo é o Insight Timer. Insight Timer. É esse aplicativo. Tá bom? Namastê. Tchau. Alcione. Alcione. Você já esteve aqui um tempo e está voltando agora, não é isso? Seja bem-vinda. Um bom retorno. Quem eu vim a responder? Tchau. Juliana, seja bem-vinda. Tchau. Edu, venha sempre. Rosinha, venha sempre. Tchau, tchau.